Prepare-se para um especial de Halloween de Cães Conhecem o Mundo Ei, quem sabe a gente canta umas histórias de Halloween? É, boa ideia! Virar abóbora! Ah, vai bastar! A estrada da pós! A Cães Conhecem o Halloween Estreia sexta, 14 de outubro, 7 da noite No Outubro E do SDGT